O Bitcoin está se espremendo aqui nesse triângulo descendente. Eu vou fazer uma análise aqui para mostrar para você alguns níveis muito importantes para que você não seja pego em nenhuma armadilha caso o Bitcoin quebrar esse triângulo aqui para cima ou ele quebrar aqui para baixo. Então isso aqui vai ser um update do vídeo anterior e você não pode perder. Bom, para começar aqui o vídeo, vou entrar então no gráfico de 4 horas para ver o que está acontecendo. E o primeiro indicador que eu quero mostrar aqui é um indicador que eu havia mostrado bastante aqui no canal que está fazendo bastante sentido para mim, está praticamente mostrando as cartas do jogo que vários traders estão usando e poucas pessoas estão falando que é para mim aqui o CPR, pessoal. Esse indicador aqui está incrível. No CPR, nas linhas mensais, nos pivôs mensais, como você pode ver aqui a gente tem regiões aqui que o Bitcoin está tendo resistência. Aqui tem uma outra região de resistência. Note que quando o Bitcoin quebrou aqui essa resistência, a gente teve uma evolução do preço bem grande até esse outro nível aqui. Depois do Bitcoin, eu posso fazer esse topo duplo. Ele fez um dump aqui até esse outro nível aqui do CPR. Então, tendo suporte muito bom. E agora nesse exato momento aqui, pessoal, o que a gente pode ver, o Bitcoin está tendo aqui um suporte bem interessante na linha do pivô central aqui do CPR mensal. Então, aqui, esse nível que eu estou ficando muito de olho aqui para ver para onde o Bitcoin pode ir. Essa aqui é uma linha de suporte muito importante. O Bitcoin quebrar essa linha de suporte aqui, tem um outro nível aqui na média móvel exponencial de 20 dias que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que o Bitcoin pode então despencar. Tem outras linhas que eu vou mostrar daqui a pouquinho, mas o CPR aqui eu aconselho você muito a confurar no seu TradeView. Se você não tem o TradeView aí, clique na página de bônus, que eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo. Também vou deixar o link no comentário que está fixado aqui no vídeo. Você pode criar uma conta no TradeView. Você pode botar esse indicador aqui. O nome do indicador é CPR by QGS. Então, você clica aqui nessa região aqui do gráfico aqui, na função. Você seleciona aqui então CPR by QGS. Você digita aqui, na verdade, esse aqui. E aqui, por exemplo, você pode ver todos os indicadores que eu estou usando. Então, se você quiser copiar aqui, eu vou deixar aqui fazer um scroll para você ver. Então, obviamente, eu não falo de todos aqui no vídeo, porque são muitos indicadores. É muita coisa para falar, então eu não quero deixar os vídeos muito grandes. Então, aqui o CPR está mostrando níveis importantes aqui. Para mim aqui, se o Bitcoin quebrar essa linha aqui do CPR, do central, mas teria que quebrar também aqui uma outra região, que é essa linha aqui da média móvel exponencial de 20 dias, que eu mostrei no último vídeo do canal. Então, o Bitcoin teria que quebrar essa região aqui, 18.650 mais ou menos, que é onde está aqui o pivô central aqui do CPR, da mensal. Teria que quebrar também essa média móvel exponencial aqui de 20 dias, que ela está aqui na região dos 8.360, tá? Para você fazer um short aqui, na minha opinião, fazer uma venda aqui do Bitcoin, né? Para poder ter lucro, é você ter que quebrar esses dois níveis, são bem importantes o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá bom? E daí, se o Bitcoin quebrar esses dois níveis aqui, a gente poderia ver o Bitcoin pelo menos testar essa região aqui, essa nova linha aqui, que está aqui agora nos 17.600, tá? E quebrando isso aqui, a gente poderia ver o Bitcoin pelo menos fechando ali o gap da CMA que eu comentei no outro vídeo, que esse gap está agora aqui nos 17.000 dólares, seria essa região aqui, tá? Que faz bastante sentido aqui, a gente tem aqui um suporte bem interessante nessa região também. Então, para mim aqui, o nível mais baixo agora no curto prazo, no curtíssimo prazo que o Bitcoin pode chegar, é a região dos 17.000 dólares, tá? Isso aqui é um cenário mais de queda do Bitcoin, tá? Eu vou olhar com um pouquinho, dar uma olhada no cenário mais autista também, mas eu quero que você tome muito cuidado aí, porque tem muita notícia interessante saindo do Bitcoin, tá? Mas a gente tem zonas importantes aqui que tem que ficar atento. Então, vamos olhar aqui no gráfico de 4 horas de novo aqui para ver o que está acontecendo, né? Então, tirando aqui o CPR, vamos tirar o CPR aqui para a gente ter uma noção também, tirar o CPR também, tirar essas médias aqui, a gente pode ver o seguinte, o Bitcoin também está fazendo aqui uma triangulação bem importante, tá? Então, vou desenhar aqui esse padrão gráfico que a gente vê aqui. O Bitcoin está fazendo uma triangulação aqui que esse... Primeiro tem essa linha de resistência aqui, tá? Que o Bitcoin não consegue superar nesse exato momento aqui. E a gente pode ver que também essa linha aqui do CPR também, né? Que é a região dos 17.650. Então, a gente tem... O Bitcoin está fazendo esse triângulo aqui no gráfico de 4 horas, né? No gráfico de 1 hora, enfim. Então, o Bitcoin teria que quebrar e romper esse triângulo aqui para ver para que lado ele vai ir, tá? Então, antes disso, eu não entro em nenhuma operação, tá? E quebrando aqui para baixo, tem as níveis que eu acabei de mostrar aqui no vídeo. Então, tem que quebrar aqui a média móvel exponencial de 20 dias, né? Que está mais ou menos na região ali dos 18.300 dólares. Quebrando aquilo ali, para mim, o Bitcoin pode ir, sim, até a região 17.000, tá? Essa é a minha opinião, tá bom? Se o Bitcoin quebrar essa linha de tendência de alta aqui, né? Desculpa, essa resistência aqui, a gente poderia ver o seguinte, tá, pessoal? Aqui que está um pouquinho, uma dica que eu quero dar nesse vídeo para você ter muita atenção e cuidado. Porque o Bitcoin quebrando esse triângulo aqui, ó... Vamos medir primeiro o target desse triângulo aqui, tá? O target do triângulo estaria aqui, ó, mais ou menos, tá? Vamos pegar o target aqui desse triângulo. Vamos olhar para baixo e para cima de novo aqui. Vou puxar de novo o CPR aqui no mensal, tá? Até que faz sentido para a gente ver aqui, ó. Se o Bitcoin quebrar para baixo aqui desse triângulo, ó... Ele fecharia pelo menos aqui, ó... O próximo alvo seria essa região aqui, o CPR aqui, tá? Então, nessa região aqui dos R$17.600, beleza? Para mim, esse aqui é um alvo que o Bitcoin poderia facilmente atingir aqui agora no curto prazo, certo? Se o Bitcoin quebrar para cima desse triângulo aqui, né? A gente poderia ver o Bitcoin, então, atingindo aqui, ó... O nível, né, dos R$20.200, tá? Contudo, pessoal, muito importante a gente ver aqui... Que a gente tem níveis psicológicos aqui muito importantes do Bitcoin. Primeiro nível aqui, né, que a gente tem... A gente tem o nível... Deixa eu deletar essa linha aqui que a gente não precisa mais... Então, a gente teria esse nível aqui dos R$19.400, tá? Que é muito importante. O Bitcoin teria que quebrar essa região aqui, ó... Dos R$19.400, né? Teria que quebrar essa linha aqui. E teria que quebrar também essa linha aqui, ó... Do último topo que o Bitcoin fez, né? Que seria mais ou menos essa região aqui, né? E a gente tem também, pessoal, essa linha dos R$20.000, né? Que está bem próxima aqui, na verdade. Então, praticamente em cima aqui, um pouquinho mais em cima. Que é uma zona psicológica muito importante do Bitcoin. Então, aqui pra mim, ó... Se Bitcoin quebrar esse triângulo aqui, começar a quebrar o triângulo aqui pra cima, né? A gente teria que passar esse topo aqui pra você entrar no long, tá? E tomar muito cuidado aqui com esses outros níveis, né? Então, o Bitcoin poderia até, inclusive, aqui olhar no candle aqui de 4 horas, né? Ele não fechou aqui esse candle aqui pra cima, né? Então, a gente poderia... O Bitcoin teria outros níveis aqui também que ficar muito atento. Então, eu não tô entrando no long aqui agora porque a gente não tem muito espaço pra fazer um trade de long, tá? Então, essa é a minha opinião aqui porque realmente tem várias regiões de resistência que o Bitcoin vai ter que superar aqui, tá? Obviamente, tudo pode acontecer, né? O Bitcoin pode simplesmente explodir com bastante volume e subir, decolar, tá? Mas aqui eu tô vendo que tem mais espaço aqui pra fazer um short, tá? Essa é a minha opinião, né? Se o Bitcoin quebrar esse triângulo pra baixo, tá? Então, resumindo aqui, essa é a minha opinião aqui agora no curto prazo que pode acontecer com o Bitcoin, tá? Eu vou querer mostrar esses níveis. O nível mais alto aqui que eu acho que o Bitcoin pode atingir agora no curto prazo seria essa região aqui do CPR aqui no R1, que tá nos 22 mil dólares aqui exatamente, tá? Mas a gente tem a curva de logaritma, a curva de crescimento logaritmo do Bitcoin aqui também, que essa curva aqui, ela tá bem aqui em cima, tá mais ou menos aqui nessa região dos 20 mil e 300, que fecha parecido com esse alvo do triângulo que eu mostrei, tá? Então, o Bitcoin poderia buscar essa curva logaritma aqui, tá? Esse é um outro indicador que eu olho também em casos que a gente não consegue enxergar tão fácil aqui o nível mais alto, tá? Então, aqui, 20 mil e 300 dólares ou então o Bitcoin indo aqui pros 22 mil. Mas aqui, realmente, vai ter muita zona de resistência, tá? Muita ruído aqui nessa região, tá? Que eu acho que pode complicar uma operação de trade, né? Você pode fazer um scalping pequeno, mas não é uma operação que eu gosto muito. Eu acho que é uma operação que você pode fazer aqui, por exemplo, ter um espaço aqui de subida ou queda maior. E pra mim aqui, o que seria mais interessante agora seria fazer um short, tá? Nessa região aqui, quebrando os 8 mil e 300, beleza? Então, esse é o update que eu quero fazer aqui no vídeo, tá, pessoal? E eu queria também agradecer pra vocês aqui, ó. No último vídeo eu tive mais de 230 likes aqui. Pessoal, muito obrigado, tá? E se você quiser também apoiar o canal, que eu tô deixando na descrição do vídeo aqui, ó. E também, aqui no comentário fixado no topo aqui, o link aqui. Você pode entrar nessa página do meu site aqui. Aqui tem os bônus pra todas as corretoras que eu uso, tá? E também ferramentas. Aqui, por exemplo, a Bybit tá oferecendo 610 dólares de bônus, tá? Isso aqui é limitado até o final de dezembro, um pouquinho antes de Natal, pessoal. Então, clique aqui, crie sua conta, tá? Bote esse código aqui que você vai ganhar esse bônus aqui. Independente se for janeiro ou fevereiro, você vai poder usar esse bônus a qualquer momento. Todas as corretoras estão dando bônus muito bons aqui agora nesse momento, tá? Mas, obviamente, pessoal, isso aqui é só pra quem tem bastante experiência. E se você quiser que também, nessa página tem várias ferramentas interessantes que eu uso aqui. Por exemplo, aqui o Trading View, que eu acabei de mostrar aqui também. Tem alguns livros que eu recomendo, né? Carteiras, enfim, tá? E também, se você quiser, você pode se inscrever aqui pra receber as análises gráficas do meu canal, tá? Um outro nível que eu vou deixar muito claro pra você aqui também, ó. Que eu acho que é importante, que eu não comentei aqui nesse vídeo. É o nível da média móvel exponencial de 20 semanas, tá? Essa média móvel, ela tá agora exatamente aqui na região dos 14 mil dólares, tá? Então, é importante a gente acompanhar essa média aqui. Por quê, pessoal? Porque essa média móvel aqui, ela é uma média que, na média móvel exponencial de 20 semanas, o Bitcoin tem um suporte muito bom nela historicamente, que a gente pode ver aqui, ó. Aconteceu lá nessa região aqui de 2017. Eu venho repetindo isso aqui em seguido pra alertar as pessoas que o Bitcoin ainda pode ter uma correção, tá? Pra essa média móvel aqui de 20 semanas, tá? Exponencial de 20 semanas, tá? Então, aqui é um nível importante pro Bitcoin você acompanhar, né? O Bitcoin poderia fazer aqui isso aqui no curto prazo. Então, se você já tem uma exposição com o Bitcoin aqui, se você quiser comprar ainda mais Bitcoin, né? Numa região que seja interessante, tá? Aqui, pra mim, essa média móvel exponencial de 20 semanas, que tá na região dos 14 mil e 200 dólares, mais ou menos, que dá um zoom aqui, a gente pode ver melhor, né? Seria aqui na região dos 14 mil e 200 dólares. Essa média móvel, ela sobe muito rápido, né? De novo. Então, acompanhar aqui, porque essa média, essa média aqui, ela tem realmente um suporte interessante. Como a gente pode ver aqui também, ó. Aqui, agora, no curto prazo, a gente teve um suporte nessa região aqui, ó, né? Então, o Bitcoin poderia voltar a testar essa média móvel de 20 semanas aqui, tá? Em algum momento, tá? Isso aqui não é garantido, vai acontecer, mas se você já tem uma exposição com o Bitcoin, quiser ainda transformar parte do seu capital em Bitcoin, acho que uma compra interessante aqui também, né? E, obviamente, pra mim, no longo prazo, o Bitcoin, a minha opinião é bem clara aqui no canal, tá? Só tô mostrando pra você que o Bitcoin tem uma volatilidade muito grande, você pode aproveitar isso aí pra você comprar Bitcoin em momentos bons, tá? Mas, pra quem não tem Bitcoin, pessoal, a minha recomendação é comprar Bitcoin aos poucos, tá? Sem você olhar muito o preço, por exemplo, a cada uma vez por mês, ou, então, uma vez a cada duas semanas, você pode comprar pequenas partes de Bitcoin, por exemplo, R$1.000, R$500,00, você vai acumulando aos poucos, né? Porque, assim, você não se estressa, tá? Com a flutuação de preços de Bitcoin e, no longo prazo, na minha opinião, com certeza, você tá fazendo um bom negócio. Então, vamos acompanhar no gráfico de 4 horas pra ver o que aconteceu. Esse Bitcoin vai, então, quebrar, romper esse triângulo aqui pra cima ou pra baixo, né? Vou acompanhar aqui agora de perto isso aqui acontecendo. Obviamente, aqui, pra mim, na minha opinião, o Bitcoin vai fazer um movimento bastante brusco aqui, tá? Assim que ele quebrar esse triângulo aqui, como a gente pode ver também aqui nas bandas Bollinger, tá? É um outro indicador que eu uso bastante aqui, eu conselho você acompanhar. Esse indicador aqui mostra também que, quanto mais começa a espremer essas bandas, a banda Bollinger, aqui, a gente pode ter um movimento bastante brusco do preço, né? Isso acontece direto aqui, por exemplo, aqui tem uma... Essas bandas começam a espremer aqui, ó, o Bitcoin faz um movimento bastante brusco aqui, tanto pra cima ou pra baixo, tá? Isso pode acontecer pros dois lados, né? Então, aqui também, mais pra trás, a gente pode ver aqui, ó, o Bitcoin começa a espremer, né? Espremer bastante aqui e começa... E tem um movimento bastante brusco aqui, tá? Então, obviamente, que a gente tá numa corrida aqui dos toros aqui, né? Obviamente, o Bitcoin tá até tendo subidas, né? Mas um outro ponto importante, pessoal, de ficar bem atento aqui, quando eu comentei aqui, quando eu comentar no final do vídeo, é aqui, ó, esse indicador aqui de grid, tá? Fear and Grid. A gente tá com os níveis mais altos possíveis aqui, né? Praticamente no nível 95. Então, pessoal, muito atento aqui, quando tá todo mundo ganancioso, esse é o momento que você tem que ter medo, tá? E você tem que ser ganancioso quando as pessoas estão com medo, beleza? Essa aqui é a dica mais importante pra você. Então, não se esqueça aí, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, ative todas as notificações e eu vejo você, então, muito em breve. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho